Vai entrar muito dinheiro pra você agora no mês de outubro, através de uma situação que eu vou te revelar aqui. E tem pessoa perto de você que vai achar que tu tá até mexendo com coisa errada de tanto recurso que tu vai ter. Tem gente que vai chegar e vai falar, tá acontecendo alguma coisa ali, tá acontecendo coisa errada. Só que fica tranquilo aqui, tudo vai ser legalizado, legal. Tudo vai ser de muita índole, muita transparência, porque Deus não, sabe, Deus não é Deus de maracutaia. A palavra do Senhor diz em Agêu capítulo de número 2, verso 6, meu é ouro e minha é prata. Deus não deve nada a ninguém, pelo contrário, Deus é dono de tudo e de todos. É que tem gente que não tá pronta pra ver o que Deus vai fazer na tua vida, não é por isso que vão querer, sabe, atribuir o milagre de Deus, o sucesso na tua vida, a que você tá fazendo coisa errada, que você não sei o que, só que o Senhor manda eu te dizer, fica tranquilo que eu vou honrar tua fé. Por causa de uma situação, Deus vai começar a mudar tua história. É por causa de uma situação, você é uma pessoa de fé. Você é uma pessoa de fé. E eu vou tá orando por todo mundo que registrar o pedido de oração aqui nesse vídeo. Eu já oro todos os dias pelos meus seguidores, eu vou orar por todo mundo aqui hoje, que tá, sabe, registrando o pedido de oração. Porque o Senhor manda eu te dizer, que o mês de outubro é o mês das portas abertas. Você é uma pessoa de muita fé e de muita coragem. Você é uma pessoa de muita transparência, muita verdade no teu coração. E o Senhor manda eu te dizer, que Ele vai honrar a tua fé. Tem um projeto de Deus grandioso. Tem um projeto de Deus grande, que vai abençoar a tua vida. Só que Deus manda eu te dizer, que não é pra você revelar pra ninguém. Deus vai te entregar, você vai trabalhar no secreto, vai colocar força. E Deus vai colocar recurso, você vai colocar energia, Deus vai colocar recurso. Tu vai prosperar muito, e isso já começa agora em outubro. Porque a Bíblia diz que aquilo que o olho não viu, aquilo que não desceu o coração, Aquilo que você não tá esperando, é o que Deus preparou e reservou pra aqueles que o amam, Aquele que o busca, que o teme. Você vai ter condição de comprar do bom e do melhor. Vai ter condição de comprar e pagar a vista pra glória de Deus. E o nome do Senhor vai ser glorificado. O nome do Senhor vai ser glorificado. Oh glória. Eu vi a Deus te honrando, Deus honrando os teus passos, honrando a tua vida, a tua fé. Honrando o teu coração e a força do teu trabalho, através de um projeto que Deus vai te entregar. Um projeto que Deus vai te entregar. Você vai falar como eu nunca pensei nisso antes. Vai ser pra glória de Deus a mudança na tua vida. Amém? Toma posse. Em nome de Jesus, Pai, eu oro. Abençoa a vida financeira. Que haja prosperidade, fartura e honra sobre a vida dessa pessoa. Amém e amém.